O Feitiço de Águila foi lançado em 1985, espremido entre grandes lançamentos como O De Volto para o Futuro, O Clube dos Cinco, Os Goonies e Entre Dois Amores. Talvez por isso o filme não tenha feito tanto sucesso na época, tendo faturado apenas 18 milhões de dólares para um orçamento de 20 milhões. O filme ganharia seu devido reconhecimento anos depois, recebendo até uma aura cult por muitos de seus fãs mundo afora, junto com outras aventuras de fantasia, como A História Sem Fim, Oana ou Bárbaro e Labirinto. A história gira em torno do amor impossível de Isabor e Navarre, um casal que está sob uma terrível maldição. Ela se transforma em um falcão durante o dia e ele um lobo durante a noite. Contando com a ajuda do astuto ladrão Gaston, eles tentam colocar fim a terrível maldição em nome do amor verdadeiro, ao mesmo tempo em que enfrentam o terrível Bispo de Águila. Aqui estão 10 coisas sobre O Feitiço de Águila que, provavelmente, você não sabia. Dança dos Atores. A produção de O Feitiço de Águila teve muito trabalho para escolher seus atores principais. Vários testes foram feitos, alguns atores desistiram dos papéis, até chegarem Michelle Pfeiffer para o papel de Isabor, Rudiger Howard como Navarre e Matthew Broderick como Gaston. O diretor Richard Donner queria a princípio que o ator escocês Sean Connery fizesse o papel de Navarre. Por conta de problemas na agenda, o ator não pôde aceitar o papel. O jovem Mel Gibson, mais conhecido pelo filme Mad Max, foi cotado, mas também recusou. Mais tarde, Gibson trabalharia com o diretor Donner em quatro filmes da franquia Máquina Mortífera, o faroeste Maverick e o suspense Teoria da Conspiração. O ator preferido do diretor John Carpenter, Kurt Russell, foi escalado para viver na VAR. Mas quando os ensaios para o filme começaram, o Russell desistiu. Rudiger Howard estava cotado para viver o personagem Bispo de Áquila, o vilão do filme, por conta de sua excelente atuação como replicante em Blade Runner. Donner então lhe oferece o papel de Navarre, que o ator aceita prontamente. O personagem Gaston também foi oferecido para vários atores, como Dustin Hoffman e Sean Penn, mas o papel acabou ficando com o jovem Matthew Broderick. Fazer o filme convenceu Rudiger Howard a procurar outros tipos de papéis. Depois de interpretar bandidos em Blade Runner e Falcões da Noite, o papel de Navarre em O Feitiço de Áquila deu a oportunidade para Rudiger Howard interpretar um personagem heróico. No entanto, enquanto o ator se divertia fazendo o filme, sua experiência o afastou de buscar grandes produções de Hollywood. Ao invés disso, o ator começa a buscar papéis menores e menos convencionais. Anos depois, o ator explicou que grandes filmes podem trazer muito dinheiro, mas tiram a privacidade. Howard, infelizmente, faleceu em casa na Holanda aos 75 anos, em julho de 2019, após uma curta doença. Um desconhecido Kevin Costner ajudou Michelle Pfeiffer em sua audição. Michelle Pfeiffer estava tentando se firmar como uma grande atriz, ainda no começo dos anos 80. Recém saída do sucesso Scarface, A atriz decide fazer um teste para o filme de fantasia do diretor Richard Donner. Para ajudar a decorar as falas do teste, a atriz pede o auxílio de um amigo para ler a cena com ela. Esse amigo era o até então desconhecido ator Kevin Costner, que leu as falas do personagem Gaston, contracenando com a personagem Isabelle. Michelle consegue o papel e meses depois, o próprio Kevin Costner conseguiria uma vaga em um sucesso da época, o faroeste silverado. Rutger Howard e seu trailer Assim que aceitou o papel de Navarre, Rutger Howard ligou para o diretor Donner, dizendo para reservar um grande espaço nas locações para sua casa trailer, de 16 metros de comprimento, que ele próprio havia ajudado a construir. O diretor achou que se tratava de uma piada do ator, se referindo às mordomias que certos atores de Hollywood têm durante as produções. Mas o ator falava sério, e dias depois após cruzar a Europa com o trailer, ele chega nas primeiras locações do filme com seu enorme veículo, causando o estranhamento da equipe de produção. Michelle Pfeiffer teve a ideia de que Isabelle tivesse cabelo curto. O texto original de O Feitiço de Áquila previa uma Isabelle bem diferente do que foi para as telas. A princípio, a personagem seria uma versão estereotipada de princesa, com vestidos brancos e cabelos compridos esvoaçantes. Michelle Pfeiffer então sugeriu ao diretor Donner que fizessem mudanças na personagem, uma vez que ela não queria interpretar uma princesa brincando na floresta, como nos contos de fadas. O diretor estava relutante no começo, mas acabou aceitando as sugestões da atriz, para que Zabó tivesse cabelos curtos e usasse roupas mais neutras. A personalidade forte de Zabó também foi uma sugestão da atriz. Rutger Hauer, o encantador de falcões. Na época da produção dos filmes, os efeitos em CGI não eram tão avançados para fazer com que animais parecessem minimamente reais na tela. Portanto, não havia outra possibilidade, a não ser usar animais de verdade nas cenas. A produção usou três falcões diferentes para representar a personagem Zabó durante o dia e quatro lobos siberianos, importados da Califórnia, usados para representar o personagem de Navarre durante a noite. O ator Rutger Hauer precisou ser treinado para receber os falcões em seu braço. Durante as filmagens, enquanto a equipe jantava, uma das árvores desceu inesperadamente, voando pela porta aberta da sala de jantar e pousou no pulso do ator imediatamente. Todos os presentes se assustaram, mas o ator agiu naturalmente como se nada tivesse acontecido. A pegadinha de Rutger Hauer. Além da perícia adquirida com os falcões, o ator Rutger Hauer era um exímio cavaleiro, o que acabou sendo muito útil para o seu personagem. O mesmo não pode ser dito sobre o seu parceiro de cena, Matthew Broderick, que estava muito riquieto por conta das cenas em que ele deveria montar um cavalo. Aproveitando a ansiedade de Broderick, Hauer quis fazer uma brincadeira com o jovem ator. Uma cena exigiu que o personagem de Hauer desse um tapinha de leve na parte traseira do cavalo que carregava o personagem de Broderick. Mas o ator bateu no cavalo com muita força, fazendo com que o animal trotasse rápido demais, levando o desesperado Broderick, que nada pôde fazer a não ser esperar que o animal diminuísse o passo por conta própria. Matthew Broderick esteve dentro da água fria por dois dias consecutivos. Não foi fácil para a equipe e os atores filmarem na Itália por meses a fio, principalmente por conta das baixas temperaturas. Que o diga o ator Matthew Broderick, quando chegou a hora de filmar a cena em que seu personagem nada no fosso de um castelo. Embora a cena seja bem curta no filme, as filmagens demoraram alguns dias para terminar. O ator teve que ficar na água fria por várias horas durante o processo. Às vezes, a equipe de produção fornecia uma vestimenta de mergulhador por baixo das roupas do personagem. Mas na maior parte do tempo, o ator não contava com esse apetrecho, principalmente na cena onde seu corpo precisava ficar bem mais exposto. O estúdio afirmou que o filme foi baseado em uma história real. Mas era mentira. Os materiais de promoção do filme da Warner davam conta de que o roteiro era baseado em uma história medieval verídica. Mas isso se tratava de uma mentira das grossas. O próprio roteirista Edward Kimara teve que desmentir o caso, dizendo que sua história era fictícia. Ele entrou em uma ação contra os estudos Warner que acabaram fazendo um acordo financeiro com o ator. Mesmo assim, a Warner não retirou esse detalhe do material promocional, que continuou sendo vinculado para o público na época da mesma forma. Construindo uma igreja medieval Apesar de a Europa conter vários castelos medievais, encontrar as locações ideais para as filmagens acabou se tornando um problema para a equipe de produção. Muitos desses castelos se encontram em bom estado, mas nem sempre eles têm bons cenários na parte de dentro. Havia também a preocupação de que a equipe pudesse acabar deteriorando o interior dos castelos por conta da longa duração das filmagens, uma vez que esses castelos são protegidos por lei. Outro empecilho aconteceu quando as cenas dentro de uma igreja precisavam ser filmadas. Afinal, conseguir uma autorização dos chefes clericais para filmar dentro de uma igreja cenas de um filme onde um dos vilões é um bispo que transformou dois seres humanos em animais não seria uma coisa assim tão fácil de conseguir. Por conta disso, a equipe preferiu construir sua própria igreja, pelo menos a parte interna dela, o que facilitou e muito as filmagens. E aí, curtiu essas curiosidades sobre o filme Feitiço de Áquila? Deixe seu comentário que é muito importante para o canal Esse Retorno. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Estou deixando aqui do lado mais dois vídeos com críticas que tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Top Cinemais. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.